o que é pessoal? Bem-vindos de volta. Desculpa, é em português, não é em inglês não. Fala, galera. Bem-vindo de novo ao nosso quadro especial, que é a história do Walkers, né? A minha história é a história do Val. Não sei se você assistiu o último vídeo aí, mas a gente começou um pouquinho lá na história. Desculpa, galera, que o Val estava com uma internet horrível lá na Rússia e tinha brigado com a mulher. Aí ele estava com a internet horrível, agora ele está com a internet. Está na academia, pô, agora. Ele não está mais na rua, não. Acolheram ele na academia, mas um dia ele volta para casa. Um dia. Então, a gente ia começar a falar das minhas primeiras lutas, né? A gente falou da luta do quadrão. Eles estavam contando sobre a tua carreira, a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta. Aí eu perdi aquela pro quadrão, porque foi o UFC. E aí eu me mudei para Curitiba, né? Eu tive uma oportunidade para lá e a gente foi atrás, né? No começo de carreira, gente, tem muita gente que toma vantagem da gente, né? Aí conhecemos uns treinadores lá, uns empresários, né? Uns ajudam, outros tiram vantagem, mas... Eu lembro de uma luta que eu fiz, eu não sei se foi minha quarta ou minha quinta, minha sexta luta, mas foi quando eu mudei lá para Curitiba. Foi no Uruguai? Foi onde? Foi no Peru, irmão. Lima, capital do Peru. Irmão, eu não tinha patrocínio, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar louco, eu estava vivendo o sonho, né? Me botaram para lutar no PFC, você quando assistia essa lutebol, tem uma turma de John Walker, é PFC, é Peru Fight Championship, um negócio assim. Irmão, botaram para lutar com o maluco lá, eu nem sabia quem era, filha. A fita era dar a porrada, pegar o dinheiro e comprar o maluco. O maluco era matador, pô. Matador de aluguel. Não, não fala isso não, eu não sei se era matador não, mas falar que o cara era matador. Eu meti a porrada no maluco, meu. Depois eu sabia que o cara era matador de aluguel, ou era agiota, cobrava dinheiro do ano, não lembro qual era. Mas vocês podem ver, estava no meu recorde lá no Sherdog, eu não lembro o nome do cara, mas não vou ficar falando o nome do cara aqui não, porque se o cara for procurado, vai entrar de vida. Em Curitiba, o começo foi bom, depois ficou ruim. Depois ficou ruim. Eu bati tanto nesse cara. Geral levava brasileiro, o treinador que eu estava treinando lá, era um paranasão lá que a gente conhecia lá, um treinador lá, me levou, eu não sei se ele vendia as lutas, quando ele levava as outras. Nenhum brasileiro nunca tinha ganho quando ele levava lá. Ele me levou pra lá, só que ele não sabia que eu era o general. Eu acho que ele levava um dinheiro por fora. Brasileiro nunca ganhou lá no Peru, que ele levava, pelo menos. Meu irmão, me levou. Eu chutei tanto o cara, bati tanto no terceiro round. Pois mesmo. Quando acabou a luta, eu voltando pro hotel, o meu hotel não tinha elevador, não tinha que subir aquela escada com o pé todo inchado, parceiro. Aí, subiu, demorei acho que meia hora pra voltar pro meu quarto, o pé inchadão que eu chutei, o maluco pra cacete. Acho que eu não cortei ele com direto, alguma coisinha. Mas voltando ao assunto, né? A gente voltou pra Curitiba. A gente chegou lá. Eu não vou dar nome aos dois. Não, nem preciso falar sobre essa parada. Passou, mas foi essa época aí que tu, tipo, tu perdeu uma luta lá no Jango Fight, aí tu ficou sem fé na carreira. Acho que nem queria mais treinar no time. Não, não foi? Não, não fiquei sem fé nada não. Eu sempre acreditei, irmão. Sempre acreditei. Quem ficou sem fé a mim foi o empresário que tava me patrocinando. Acho que ele ia mandar embora se eu perdesse mais uma aí. É uma pressão que fica em cima, né? Você não tem nome, mano, não tem dinheiro, não tem nada. Me botaram no Jango Fight, irmão. Eu tava passando mal pra essa luta. Eu fui lutar de peso pesado lá. Tava com febre. O maluco que me deu, ele deve tá em algum bar hoje aí bebendo cachaça aí. Ele nunca mais lutou, acho. Ele fica todo dia, ele acorda de manhã e posta o vídeo ali na cauteira, né, pô? Ele acorda de manhã e me inspira assim, ó. Já na cauteira, já na hora que já, aí posta. Eu não vou dar desculpa. O cara era pesado, né? Treinava e tal. Deve ter alguma coisa de boa nele. Mas, pô, eu tava perdendo peso naquela luta, de peso pesado. Eu tava me cagando todo. Eu tava com ancho ferida dentro da minha boca. Eu tava com alguma infecção, meu irmão. E lutei assim mesmo, filho. Beleza, aí tu foi nocauteado e tu... Eu tava na minha faca, né? Tomei o nocaute. Mas, se tu vê a luta, ele maluco me nocauteou. Eu caí no chão, eu levantava, ele nocauteava, eu caí no chão, eu levantava. Eu não queria perder a luta, meu irmão. Eu caí umas três, quatro vezes. E voltava, meu irmão. E o juiz cabelo, eu já tava em pé, assim, tentando tudo. Tô doido, tô doido. Aí, tu conta aí, tipo... Mas eu não dormi, irmão. Eu sou guerreiro, queria voltar pra lutar, mas aí não dava mais não, porque eu já não sabia o máximo que era de casa, não. Essa época aí que, em geral, ficou desacreditado. Os empresários todinhos, merda. Aí, eu perdi essa luta aí, meu irmão. Aí, eu escutava nego falando ao redor, né? Tipo, pô, se ele perder, mais umas umas que o cara vai mandar ele embora, que ele vai patrocinar ele, mais não. Aí, tu meteu pra Inglaterra. Aí, o cara fica triste, né, parceiro? Aí, pô, já não tem dinheiro, vai perder o patrocínio, sabe, porque perdeu uma luta. Ninguém acredita em você quando você não conquista nada, tá ligado? Perde, dá uma derrotazinha. Ah, irmão, por essa oportunidade de ir pra Inglaterra, o meu ex-treinador, né? Ele, alguém ofereceu um trabalho pra ele ser o head coach da academia lá na... Deixa eu cortar, a gente tem que contar a história dele, mano, que esse é o cara mais doido que eu já conheci na minha vida, mano. O Léo, mano, na moral, mano. O Léo, mano. Ele é gente boa, tá? É muito louco. Não, ele é gente boa, ele é gente boa. Mas ele é o cara mais louco que eu já conheci na minha vida, mano. Eu tenho cada história com ele, que, mano, na moral... Não, eu saí com ele na Escócia uma vez, e a gente ia pra arbaladadinha lá, né? Todas as arbaladinhas lá na Escócia. Porra, arbaladinha muito boa. Meu irmão, mas ele bebia um pouquinho, o bicho ficava todo alegre, né? Uma vez ele viu umas duas senhoras na rua. A senhora era uma de 80, uma de 90, eu acho. A senhora começou a ser gentil. Se gentil com ele e tal, mano. Ele não deu um beijo, velho, na boca da velha, a de 80, uma de 90. E depois ainda ficou tirando. Peguei uma de 80, uma de 90. Pegou a coroa, velho, na balada, velho. Beijou na boca das velhas? Beijou, irmão. Nas duas, as mulheres rindo pra caralho. Ele beijando as duas, eu pego geral. E o Blue beijaram uma de 80, e o Blue beijaram uma de 90. Muito louco. Isso é só um pouquinho que eu posso falar, né? Mas foi muito divertido. A gente teve muita remória boa. Pra não ficar muito longa, vamos encerrar o vídeo hoje, mas quando a gente for fazer outro vídeo, já começo contando a história como é que foi quando você chegou na Inglaterra, pô. Tá ligado? Como eu cheguei na Inglaterra? É, contigo na Inglaterra. Já? Vou só finalizar o vídeo aqui, então. Pô, o empresário tava querendo me cortar e tal, mas ele me ajudou bastante, esse empresário também, entendeu? Sou muito grato a ele até hoje também, ele me ajudou muito no meu, no começo da minha carreira, me patrocinou bem, bastante, deu um apoio muito bacana, me ajudou, pagou treino, pagou tudo pra mim, que na era, mas deu uma pernidinha, já escutei o Nego falando, não foi ele que me falou, foi o Nego ao redor que falou, se perder mais uma, vai meter o pé, aí é foda. Tá ouvindo o que o Gota tá falando? Tá ouvindo o que o Gota tá falando? Aí nós fomos pra Inglaterra, pra Inglaterra não, pra Escocia, fui pra Escocia, o que o Gota tá falando? Um Ladyboy ligou pra ele, falou o que que é o Johnny. Johnny, o Riu. Tá maluco aí, Ladyboy, a gente tem umas histórias na Tailândia, mas a gente já vai chegar lá ainda, tem que ir devagarzinho. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha aí, um pouquinho da história. Fica ligado, quem não tá inscrito ainda, se inscreve, que a gente vai contar muita história bacana pelo nosso caminho, como é que eu trouxe o Walter, foi deportado. Nossa, ficou agarrado em vários deportamentos aí, pela vida, vivia na Alemanha. Fica ligado, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês estão gostando nas nossas histórias. A gente vai contar as histórias até hoje e vai continuar fazendo as histórias novas, porque eu tenho que ir lá visitar meu irmão na rua, se a gente vai ir pra algum lugar por aí, vai e volta e grava e tal. E amanhã, amanhã tem vídeo de aposta, amanhã tem vídeo de aposta, a gente vai soltar também de fazer amanhã, vídeo de aposta e tem novidade aí, falei, novidade do canal, do grupo VIP, dos malucos lá do bruxo. A gente tá fazendo os especialistas de aposta. Fica um abraço aí. Se vocês quiserem participar, é um grupo vivo, vai dar... muito bom, como você está? Onde você está agora? Homem. O que é home? Naira, na Tailândia. Naira. Ah, Ladyboy, good? No good, no Ladyboy, não. Você missa a Ladyboy, né? Então, galera, a gente já tá fazendo um grupo aí pras apostas, especializado em apostas, os caras são especializados, os caras estudam tudo, vê quem ganha, quem não perde, é tipo um programa, tá ligado? Para de rir, cara, tô falando um bagulho sério aqui. O Gobi tutou, cara, ele deu um homem cão no NPR. A gente vai fazer um grupo de aposta. Vai ser no WhatsApp ou no Telegram? Para de rir, cara. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O Vó, tem um namorado aqui na Tailândia que era menino-menina, sabe? Fez a operação e tal. Acho que eles estão relembrando esse tempo lá, né? O gol que eu perguntei, que eu falava. O criador dele também tinha, não lembro. Mas a gente, voltando ao assunto, a gente vai falar desse grupo aí no próximo vídeo de apostas que eu vou fazer. A gente vai ter um oficina esse fim de semana agora, vai ser na França, né? Vai, vai. Vai ser na França, vai ter um evento top. A gente vai dar dicas, a gente está fechado com os caras e o grupo, o Bruxo, o Maluco analisa, dá umas dicas muito top. Ele dá dicas, certeiras, tipo assim, quatro lutas, cinco lutas, certeiras, para fazer a graninha. Fora as outras dicas também para se bater e ficar rico. Aí a gente cola lá, a gente vai lançar o link do grupo aí e vocês dão uma olhada lá, dão uma analisada lá. É isso aí. Estamos juntos. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, fica ligado que a gente vai postar várias paradas maneiras para vocês. Valeu? Bom treino aí, Walter. Valeu? Vou dormir. Aqui está tarde para caramba. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.